Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Estamos aqui hoje pra tá começando a nossa nova jornada aqui Um jogo que mano, esse jogo é líder, ele é maravilhoso Eu gosto muito desse jogo Que é o Super Bobo Quest, velho Ele foi feito pelo Orubi E mano, eu gosto muito desse jogo E eu pensei, caraca, já que eu gosto desse jogo, eu vou trazer uma gameplay pra você Trazer uma gameplay, né, começar uma série aqui Nice Mano, eu nunca zerei esse jogo, mas eu joguei ele várias e várias vezes Então nessa série aqui eu tô com o bicho ativo de zerar ele com vocês E também ensinar vocês a tá pegando todos os acessórios Não é acessório, mas itens coletáveis Tipo as skins secretas de transformações, etc Então mano, se você quiser mais episódios nessa série Já deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Porque é sério mano, assim você vai me ajudar muito Então, bora começar aqui O rei dos pesadelos está gritando as neiras outra vez Essa é minha chance de escapar O herói deveria imitar essa região Estaria ele atrás dessa muita roxa que aproxima-se imediatamente? Ó céus, mas criatura particular Largue, por favor, largue Se esse é o herói profetizado, receio que estamos em graves apuros Tens algum tipo de habilidade especial, criatura? Para de me lomber, o que é de especial nisso? Agora estou todo molhado de cuspe Galera, comentem se vocês preferem que eu pule todos os diálogos ou eu leia Nesse episódio eu vou estar lendo, mas comentem se vocês preferem que pule ou não Esse gato aqui é o Tomé Saudações, criatura Sou o Tomé Mestre dos Guardiões Cestrais Como se chama? Aqui tem o tutorial, né? Com esse botão aqui a gente pula E mano, esse jogo aqui Ei, espere por um seco Eu não comprei isso comigo Botando o que eu estava falando, mano Esse jogo aqui, ele tem pra muitas Pra muito lugar pra você jogar Você pode jogar ele no celular Que é o caso que eu estou jogando Porque eu não tenho PC Bom, prosseguem, então Acompanhar ele Para descobrir se és o verdadeiro herói profetizado Mas ao todo o que eu estava falando, mano Esse jogo aqui Ele tem vários lugares pra você estar podendo jogar O que é muito legal Eu sei que ele tem pra celular Que é onde eu estou jogando PC E tem do Switch Xbox Eu não tenho certeza, mas Eu acho que tem pra Playstation Então, mano Tem muito lugar pra você poder jogar E dá pra Eu acho Não dá pra jogar com os amigos, infelizmente Mas, bora continuando De acordo com a profecia O herói pode derrotar Monstros malignos Pulando sobre suas cabeças Monstruosas Para fazer o Bombo Combo Derrote todos os monstros Sem que a nossa barra Como se esgote Tá, essa é a barra de combo Nossa Derrotaste os monstros Sem perder A sua Barra de combo Que formidável Obtenha mais Bombo Combo Para receber eles Mais moedas gigantes Tá, aqui tá mostrando Que se a gente não Atacar o inimigo Mas parar Aí a gente perde E a gente tem que matar Todos de uma vez Para a gente conseguir Um combo E conseguir a moeda E conseguir essas moedinhas Ali em cima As douradas Que deve ser o Que deve ser Que eu sei que serve Para completar o 100% Do jogo Dizem que as lendas Que o impacto do herói Ele permite que Caia alto em cogumelos E monstros malignos Esse aqui é só um tutorial Tipo, para ensinar a jogar Para quem nunca jogou Quem não sabe Eu estou criando um jogo Que vai se chamar Aventura Elemental E mano, eu estou me inspirando Tipo, eu não vou copiar É claro, né Porque eu tenho que ser errado Cada nível possui algumas formas De receber moedas gigantes Por exemplo Um bit tempo Bombo Combo Ou coletando todos os cristais Bom galera Voltando ao que eu estava falando Eu vou criar um jogo Eu não, né Eu e mais Alguns amigos Chamado Aventura Elemental Certa vez Liou um pergaminho antigo Que o herói É capaz de escalar parede Sem usar suas mãos Como isso é possível? A gente consegue grudar a parede, mano Nojinho Muito nojento De ele grudar com a língua E a gente vai criar um jogo Chamada Aventura Elemental Quem tiver dicas aí Porque a gente vai estar criando do zero Quem tiver dicas aí De como fazer Mano, eu aceito Qualquer dica Qualquer dica vai estar sendo De bom tamanho Vai ser útil Desde uma ampla gama de habilidades Criatura Mas o herói pode se lançar no chão Para fechar com inigualável rapidez E a gente vai estar fazendo isso direto pelo celular Mas a gente não vai usar PC Porque Mais não tem Infelizmente Mas a gente vai estar tentando fazer o possível Para deixar um jogo bom E espero que a gente consiga, né O herói deve muitas vezes retornar a lugares já visitados Percebe que já estivemos abaixo Aqui é o mapa Essa monsola do lado É o mapa Que você consegue ver Onde você está indo Oba, o baú Os cristais Penchem em nossa barra de combo Dando-lhe mais tempo Para derrotar o monstro Uma liga no seguinte Ah, muito bom Então, tipo Se a barra de combo estiver caindo Você pode coletar cristal Aí com ela você Aí fazendo isso Você não vai perder o combo Ajuda muito Deixa eu ver Que boa Ganhei um dinheiro Já vem, criatura Parece Parece possuir Habilidades Descritas na profecia A única restante É lançar-se das paredes Tá, bora Nossa Isso aqui é bom Isso aqui é muito bom Ai, caraca Não tem item Nossa, não tem É que Estava perfeito Para colocar o item Escondido aqui Oh, não As trevas do reino Pesadelos Estão se apoderando Deste mundo Fuja, criatura Fuja Beleza Bora correr então Vamos a morrer Ai, caraca Tá chegando Beleza Conseguimos o combo Uh, conseguimos Vejo que é mesmo O herói que procurava Segure-se, amigo Tá, ele levou Para deixar a gente Para algum lugar Ah, jovem herói Receio que não poderás Retornar A vosso mundo Tão cedo É, então É, então Está triste Herói O planeta que habita Foi consumido Pelas trevas O mundo inteiro Devo permitir Que não sei como proceder Procurarei os outros Para decidirmos O que fazer Quanto a você Tá Bora continuar então A gente tem dois caminhos A gente tem Para essas colinas Para essas montanhas Para o deserto Ah, aqui é para poder Avaliar o jogo Beleza Os espíritos Bloquearam o vosso caminho Para explorar o oeste Antes terminar Antes terás Dominar o leste Ah, não pode Não pode vir para cá Ainda porque a gente Não explorou o leste Beleza A gente tem que ir Para as colinas Então Eu não sei se isso é colina Ou montanha Eu acho que é montanha Encontra os trótens De transporte Para viajar Entre deles Beleza Agora a gente vai Estar jogando de verdade Não vai ter mais O tutorial Nem o Tomé Toda hora aparecendo Para falar com a gente Mano Esse jogo aqui Tem muito coletável É sério Tem tipo Muita coisa Para você conseguir Item especial Essas coisas Tem os poderzinhos Também Mano Eu gosto E é disso que eu gosto Eu gosto de jogo assim Com poderzinho Com item Para você conseguir Para você colecionar Eu acho tipo Eu acho muito legal E você me explicar Nessa história Cara Só porque nós é Roxo e guarudo Todo mundo acha Que nós não serve Para nada Uma maldade Mano E algo que eu gosto Muito desse Do Supermobo Quest É que você consegue Resgatar demais Tipo Olha Dessas pisões Isso é algo Que é muito legal Minha sincera gratidão Por resgatar-me Senhor monstro roxo Eu acho isso Algo muito legal O coração Ah não Morri Eu morri Cara Morri Para o monstro Mais básico De todos Você parece burro Meu Deus Cadê a minha habilidade Mano eu to deixando o vídeo sem a música Porque eu não sei se essas músicas tem copyright E se tiver eu to ferrado Então eu to deixando sem a música original do jogo Mano esse jogo ele é muito bom cara Esse jogo ele é Ele é incrível É sério Mano se você nunca jogou esse jogo Eu recomendo muito você jogar ele Porque ele é muito da hora Para passar o tempo E tem muita coisa para você fazer nele Então é um jogo assim que eu gosto muito Obtenha 24 moedas Mombo Para abrir essa porta A gente já pode abrir Nossa Ganha um bairrozinho 250 gemas Muita sorte Muito bom Beleza Antes de eu falar com aquele bicho lá embaixo Deixa eu pegar todos os cristais né Porque vai ser útil Pode recuperar o balão de vida Enchendo a vossa barra até o fim Para isso derrote 3 monstros rapidamente Tem de falar alguma coisa que eu não li Depois de novo Não dá Não, não dá Que espécie me supimpa O que seria você? Espera Eu estou sentindo uma apresenta profética Oh não Será possível você? Você comeu o herói? Credo Cruzes Facilda E agora? Não Alfredo Acalme-se Ele é o próprio herói profetizado Venha Aguentou que discutir Ah Faz sentido Quer dizer Não faz tanto sentido não Mas é bem inusitado Na verdade Mas enfim Vamos Você é louco O cara Acheu que nós tínhamos comido O herói profetizado Cara louco O herói Corrupeu este totem de transorte Eu não me aproximaria Se estivesse em nosso lugar Na verdade Eu li errado O nome é herói Errei O herói dos pesadelos né Mas bora fazer isso aqui Nossa quase que a gente morre ali Boa Politificaste o totem Agora poderás ir até o vilarejo E retornar aqui Todas as vezes que quiseres Ah Acheu desloqueou o novo totem Que é o totem Oete E a gente consegue ir lá pro vilarejo Olá roxismo herói Tô bem Tô bem Esperar coisas grejosas existir Aquele gatão sentimental Olha Mano Agora eu quero falar Aproveitando pra vocês Que eu não tô falando sobre nenhum assunto Eu quero falar sobre o nosso servidor no discord Que é o futuro Que atualmente não tem muita pessoas Mas eu queria saber Mas eu queria pedir pra vocês entrarem né Ele é um servidor lá Que nós Que Eu criei Eu e um mais um Eu e um amigo criou E lá mano Você pode Tem várias coisas que você pode fazer né Como por exemplo Você pode divulgar outros servidores Ou seu canal do youtube Tipo Você vai lá Aí você vai numa aba Na aba Que é só de divulgação E você pode divulgar seu canal do youtube Ou site E etc Lá também A gente tem É Canais de jogos Como o caos É Bloco Fluids Minecraft Essas coisas E a gente tá todo dia tentando melhorar né Pra Bom Ficar melhor pra vocês Pra comunidade que é vocês Então entre lá mano Porque se vocês E também quem já estiver lá Já Vocês vai Tipo Quem entra lá Vai poder ser a primeira pessoa Uma das primeiras pessoas A ser notificada De quando sair um vídeo Então Isso é algo muito Isso é algo legal Porque Pra quem não sabe É Tipo A partir de agora De hoje Primeira pessoa que comentar nos vídeos Eu vou tá Dando um coração No comentário dela Então lá você vai tá podendo ser a primeira pessoa Notificada A ser notificada dos vídeos E aí você vai tá podendo ser a primeira pessoa A comentar E receber um coração Então mano Entra lá Eu tenho certeza que você não vai se arrepender E se você tiver alguma sugestão Ou tem algo que Sei lá Lá do servidor que você não gostou Você pode tá Sugerindo lá Na própria parte de sugestões Ou também aqui no canal Tchau 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 Pode ser prudente contar a feira no vilarejo, verói. Alguns de seus artefatos básicos hoje irão te ajudar nessa jornada. Tchau Desbloqueou totem sul Trago mapas mágicos. Colexe e os Cristais A2, blá, blá, blá. O quê você quer? Tá, dar esses mapas aqui. Bom galera eu vou finalizar o vídeo por aqui. É espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não gostou de alguma coisa, comenta aí o que você não gostou. Porque no próximo vídeo eu tento melhorar isso. Bom, muito obrigado se você assistiu até aqui, se você assistiu até aqui, comenta ali em Guarudo. Pra eu saber que você assistiu Entre no servidor do Discord É isso, fiquem com Deus, Jesus te ama E falou